Smart City em Mairim Quigóis. Tudo de novo aqui. Novo centro. Novo conceito de viver. Um projeto inédito em Londrina, onde a vida pulsa com toda intensidade. Lazer único e completo. Uma avançada concepção dos espaços. Diferenciais exclusivos BASCOL. Paredes internas duplas com isolamento acústico. Paredes externas com isolamento térmico. E lajes de pavimento com tratamento acústico. Venha fazer parte deste sucesso. Visite o decorado. Incorporação BASCOL. Visite o decorado.